Olha só! E aí, calma aí! Calma aí, calma aí! Amizade, Ipo! Amizade, Ipo Giga! E olha só, tem um Neuro aqui do meu lado! Ele tá conversando ali com o Ipo Giga! Parece que o Ipo Giga tá tentando mostrar a sua soberania! E do nada aparece um Ipo Espino ali no meio do mato! Eu tô aqui como tirado ao Saru Rex todo poderoso! Vou comer aqui minha carcassinha enquanto isso! Caraca, eu me sinto um pequenininho no meio desses monstros aqui! É daqui pra pior mesmo! E tem ali, ó, um Ipo Espino no meio do mato! Eu acho que ele tá com uma carcaça! Aqui, ó! Tá agachadinho ali escondido! Olha o tamanho dele! Olha o tamanho do meliante! Gigante! E tá tentando se esconder ainda! Ó, você não se esconde aí, amigão! Eu acho que é meio pequeno pra ti! Beleza! Ali tá o Neuro bem de boa conversando com o Ipo Giga e o Ipo Giga... Opa! Censurei de... Censurei de... Que deselegante! Totalmente deselegante! Parece que eles estão tentando criar um novo híbrido ali, não é mesmo? Mas eu tô de boa aqui, vou tentar caçar alguma coisa pra mim! Até vou tentar me alimentar aqui das carcaças antes de ir embora! E olha só o tamanho dessa carcaça aqui, ó! Com certeza deve ser de alguma... De algum Ipo! E tem uma outra maior ainda aqui, ó! Cara, olha o tamanho dessa carcaça, véi! Não é possível! Olha o tamanho disso aqui! Que esquisito! É gigante! Com certeza de um Ipo Pertassauro! Deve ser, né? Vamos tentar caçar alguns desses carinhas que estão aqui em volta! Pode ser também aquele Carnotauro ali ou Galimimos, como eu falei! Tentar caçar alguma coisa antes de vazar! Olha aqui, ó! Vou pegar ele aqui, ó! Vamos ver! Ó! O Galimimos ficou bolado, véi! Parou do meu lado e falou... Que que é isso, cara? Tentou me atacar aqui? Você está me desafiando, é? Ó, tá ali dando grunhido! Vou chegar mais perto! Será que consigo combater esse Ipo Giga aí? Quem sabe, né? Não! E os caras tão brincando desse randa, esse randinho em volta da pedra aqui, ó! O Carnotauro tá dando um giro loucaço! O Galimimos tentando subir ali! Que viagem é essa, véi! Tá todo machucado aí, ou tá, Raptor? Peraí, deixa que eu te ajudo aqui, ó! Beleza! Agora vamos devorar ele! Muito bom! Já consegui, pelo menos, efetuar uma caçada! O Galimimos aqui tá tentando devorar o... O Espinossauro também! E olha só o Neuro aqui, ó! E aí, Neuro? Ou o Neuro que deu uma corridinha ali pro... Carnotauro! Vou conversar aqui com o Neuro agora! E aí, Neuro? Então é um pouquinho maior que eu! Eu acho que o Neuro, na verdade, é quase... Não sei, na real! Acho que ele é um pouquinho maior que o Espino! Vou dar amizade aqui pra ele! Será que eu conseguiria combatê-lo? Será, galera? Se eu fosse pra cima dele agora... Eu acho que ele pode ter o mesmo nível de força que eu! Será que daria bom eu atacá-lo? Chegar aqui... Vou ameaçar! Tentando chamar ele pra xinxa! Ó! E aí, qual é que é? Quer entrar pra batalha? Vou dar uma mordida aqui, ó! Ó! O Carnotauro ameaçando ali! Tá tentando defender o Neuro! E aí, Neuro? Ó o Neuro fugiu! Ó o Neuro tá com medo! Eu não quero morrer! O Neuro ali tá brincando com o Hipo... O Hipo Giga! O que que tu tá de olho pra mim, rapá? O que que tu tá olhando aqui, ó? Vou te pegar, velho! Eu ia atacar o Neuro, mas tu ficou me ameaçando... Vamos pegar, vamos pegar! Toma! Aí, já era! Eliminei! Beleza! Vamos devorá-lo agora de novo! Só te ataquei porque... Tu ficou me ameaçando, rapá! Só porque eu ia atacar ali o Neuro, tu quis dar uma de valentão pra cima de mim! E agora já era! E o Neuro tá brincando ali com o Galimimus Trollador 9.0! Brincando embaixo do Hipo Giga, que tá de boa! Olhando pro nada! O Naruto pode ser um pouco duro, às vezes! O Galimimus começou a bater em mim! Que que é isso? O Galimimus começou a me chutar, velho! Do nada! Agora que eu tava saindo daqui pra explorar um pouquinho mais a ilha! Pra ver se eu encontro outros Hipos! O cara começou a me chutar! Ah, não! Vamos pegar aquele ali, ó! Ah, ele vai ver, velho! Vai ver! Aí! Vou atrás, vou atrás! Toma! É, até parece que eu ia conseguir alcançar, né? Vamos ver se eu encontro aquele Hipospino que tava por aqui no meio da floresta! Vou continuar aqui minha exploração, então! Vambora, galera! Vamos explorar! Vamos deixar ali o Neuro e o... Ah, não! Ah, não! Cadê ele? Correu pro meio do mato! Seu... Miserável! O cara veio e começou a me chutar, velho! Enfim! Vamos atrás aqui do... Do... Hipospino enquanto os dois ali tão... Conversando entre si! Não quero atrapalhar a conversa do Neuro e do Hipogiga! Vamos ver! Vamos procurar! O Meliante! Será que ele veio pra cá mesmo? Tem um Ava ali, de boa! Vamos indo, né? Vamos explorando aqui! Olha só o Hipogiga aqui! Tentando me seguir! Ele tava vindo atrás de mim! Eu fui lá atrás do Hipospino, mas infelizmente eu não encontrei ele! Será que... Será que... Que o Hipogiga destruiu o Hipospino? Mas o Hipogiga ficou do nosso lado faz um tempão, velho! Não sei o que houve! Não sei! Bom! Agora infelizmente já que a gente não conseguiu encontrar o Hipospino... Vamos ter que ficar, né? Vamos ter que ficar sozinhos aqui! Porque eu queria fazer uma parceria com ele e o Hipospino! Mas pelo visto não vai rolar! Então vamos embora! Deixar eles ali! E sair explorando esta ilha magnífica! Punido demais! Acabei de escutar um Tiranossauro Rex aqui pra cima! Parece que a gente tá se aproximando dele! Opa! Foi aqui pro lado agora! Ah! Ali tá ele, ó! Tô vendo! Vamos chegar e mandar amizade! Fazer uma parceria de Tiranossauro Rex com o Tiranossauro Rex! E aí vamos tentar derrotar aqueles Hipos! Quem sabe agora, né? Com ele aqui... Ali tá ele, ó! Quem sabe agora com ele aqui, né? O outro Tiranossauro... A gente consiga... O cara mandou ameaça! O cara me mandou ameaça e tá em posição do e-bot! Eu aqui todo feliz querendo me juntar pra atacar os Hipos! Calma, cara! Amigo aqui, ó! Brother! Tem outras coisas maiores pra gente lutar! Amigo, amigo! Que isso! Ele tava indo pro central ainda, localizar os outros Hipos! Ô, tá vindo! Que isso! Ai, errou! Toma! Acertei! Ai, quebrou minha perna! Doba, 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 doba! Vou pegar, vou pegar! Já era! Bote, bote! Aí, gira, 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 gira! Aí, bone! Consegui! Nossa! Nossa! Que que é isso? Caraca, o bicho girando aqui, velho! Nossa! Tá tentando me atacar ainda! Caraca! Vou deitar agora! Nossa! Consegui quebrar minha perna e me deixou até lá doido! Depois ainda! E ó, o sangramentinho ali! Mesmo depois de falecido, ele tá ali, ó! Vivaço ainda! Tá felizão! Eu acho que eu libertei ele, galera! Caraca, velho! Só aqui mesmo! Vambora! Só aqui na Ilha Jurássica! Vamos sair aqui, se afastar um pouquinho! Não vou ficar com essa carcaça, até porque meu objetivo nem era isso! Era simplesmente se afastar mesmo do central! E aí, caso eu localizasse algum outro dinossauro, a gente se aliasse! Mas, pelo visto aqui, galera! Não vai dar pra se aliar com aquele dinossauro dançarino! Escutem! Outro tiranossauro-rex! Vou gritar aqui! Mas eu acho que esse tiranossauro-rex é juvenil! Ou sub! Ó! Escutaram? Não tá tão longe! Vou gritar mais uma vez! Se bem que... Se bem que a última vez que eu gritei, né? Esse outro respondeu! Ó! Tá se aproximando! Será que é o cara reencarnado? Pode ser! Foi por aqui, ó! Mandar amizade! Opa, ameaça aí! Nossa, ameaça aí sem querer! Não, não, não! Amigo, amigo, amigo! Apareceu ali pulando, ó! Feliz! Amigo, cara! Amigo! Será que esse tiranossauro-rex aí é reencarnado? Amigo, amigo! Ele tá correndo! Tá fugindo agora! Ó! Tem um austro ali também! Olhe! Tem um austro e um rex agora! Tá me ameaçando! Ah! Não pode ser que seja o pai do... Não! Acho que não era, não! Seis horas e meia depois... Já consegui me curar aqui pelo menos um pouquinho! A minha perna também já tá de boa! Tem um parasauro gritando loucamente! E eu agora já estou me afastando aqui daquele tiranossauro-rex! Vou seguindo a minha vida aqui em direção aos canyons que são bem aqui na frente! E é bom, pessoal! E vai ficando por aqui! Então espero que vocês tenham gostado, se divertido! Não esqueça ainda de deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos! Vou descendo bem de boa aqui! E eu acho que escutei... Olha o Austro ali atrás! Vou dar amizade pro Austro aqui, ó! O Austro tá me seguindo! O cara desistiu, véi! Não quis a carcaça do tiranossauro-rex! E o para tá gritando loucaço! Vou dar um grito também! Aê! Aquele tiranossauro-rex encarnado eu acho que foi devorado pelo Austro-Raptor! Tenho quase certeza! Porque o Austro-Raptor começou a seguir o cara! E o Austro tá aqui, ó! Me seguindo também! Será que ele quer me eliminar? Só pode, né, galera? Só pode! Mas muito é isso! Valeu! Até mais! E tchau! Fui! Vou tentar entrar aqui agora e morar por aqui mesmo! Se afastar dos hipos! Chega disso! Chega de neuro! Chega de hipo! Chega de tudo! Se afastar aqui e viver loucamente no meio desses canyons! E o Austro desistiu também de me seguir! Beleza, né? Vambora! Vamos correr aqui e já era! Ah não, galera! Acabei de dar de cara com o Espino agora! Na cena pós-crédito aqui! Eu ainda não tô totalmente recuperado, mas se esse Espino quiser lutar, aí a gente luta! Vou me agachar aqui! Eu vou mandar amizade! Ele tá tomando água bem de boa! E aí, Espino! Vai lutar comigo? Não, ele mandou amizade também! Então mandamos amizade! Tá, tá suave! Tá suave! E tem um cara morando aqui já! Eu queria morar, velho! Mas pelo menos... Olha, tá se afastando! Já foi embora! Foi com medo! Também, né? Só tirando o Saru Rex! Mas parece que ele tá suavão, ó! Só se afastou e tá tomando água ainda! Começou a tomar água! Beleza! Fiquei de boa, Espino! Fiquei de boa! Eu tô aqui tranquilo! Só quero um lugarzinho pra morar! Eu acho que ele tá se afastando também! Tipo, foi pra longe pra se afastar dos hipos! Provavelmente! Não quis ficar também lá no centrão! É verdade! Então vambora! Vamos dividir a casa aqui! Agora é minha e dele! Ai, ai! Muito bom! Eu acho que aqui é um bom lugar até! Se bem que... Futuramente eu vou precisar caçar! E eu acho que eu vou ter que caçar ele! Se eu não achar nada aqui! Mas bom! Vou ficar nesse laguinho aqui agora! Deitado! E é isso, né? Valeu! Lá tá ele tomando água! E ele tá com sede! Ele quer tá tomando água infinitamente! Agora parou! Só porque eu falei! E foi embora! Gritou! Beleza, então! Valeu! Até mais! E tchau! Fui! Vamos ficar por aqui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.